A Graziella Garcia, obrigado Flávia, da Secretaria de Saúde falou sobre a febre maculosa, é um período de incidência, mas ainda a turma está sob controle e ficar atento. E aproveitando, amanhã, para quem não tomou a vacina da gripe, lá na Praça Dom Pedro II, vai estar aplicando, e nas unidades básicas de saúde, inclusive, Covid-19 e vacinação contra a gripe. Aqui, o inverno que começa dia 20, é dia 20, às 11 horas e 58 minutos. Dois minutos depois começa o programa do Rubinho, e aqui a coisa é quente, vamos que vamos. Bom, depois de falarmos a respeito disso, vamos a mais um caso na SP75, e depois ainda, vocês vão ver só. Olha só o que aconteceu na SP. A pessoa vinha pela SP, de repente, perdeu o controle, atravessou o canteiro central e bumba. Acabou caindo sobre a linha FECA, acabou pegando, inclusive, um vagão. Homens do corpo de bombeiros ali, comandados pelo Tenente Mateus, tiveram muito trabalho para poder fazer o socorro dessa pessoa. Todo cuidado, a rapidez para chegar, mas não ter pressa no momento do atendimento. Inclusive, contando com o apoio do pessoal do resgate da Colinas. A pessoa foi estabilizada. Depois de estabilizada, ela foi alçada, foi puxada para o canteiro. E dali, ela foi encaminhada para o hospital Augusto de Oliveira Camargo. Ela saiu consciente e foi levada para o hospital. Mas não houve como fazer o teste do etilômetro ou bafômetro, porque ela estava muito machucada no rosto. Aí vocês estão vendo o belo trabalho realizado pelos homens do corpo de bombeiros, comandado pelo Tenente Mateus e, claro, pessoal também da Colinas, Polícia Rodoviária, Guarda Civil. E aí todos eles postaram aí para a gente mostrando o trabalho. Hoje nós fomos lá. Dá uma olhada na altura que ele caiu. Vocês estão vendo onde ele caiu? Aí, passou para cá e acabou caindo. Detalhe, aonde ele passou e caiu sobre o trem, não tem defensa. Não tem guarda-reio, não tem defensa de concreto. E aí? E aí? Se tivesse, não teria caído. Ah, pode ser que ele estivesse embriagado. Pode ser tudo. Só não tem aquilo que deveria ter. Se puder mostrar de novo, há pouca vergonha que é essa questão da Colinas. Sabe? Não é culpa das pessoas que lá trabalham. Por sinal, trabalham muito bem e recebem uma merreca de salário. Se tivesse a defensa, o guarda-reio, aonde passou o carro, não teria caído ali. Não é essa parte, não. Ele veio do outro. Ele atravessou aí, as marcas. Canteiro central. Tem algum guarda-reio? Tem alguma defensa? Alguma coisa que possa segurar uma pessoa? Se ele passou mal, teve um infarto, acabou desmaiando, como é que fica? Se tivesse a defensa, não teria acontecido tudo isso. Até quando nós vamos demonstrar isso aí? Nós vamos continuar cobrando. Porque é uma vergonha. É lamentável ter que trazer a situação dessa. Com o assalto à mão armada, que é esse pedágio. Para a gente fazer essa imagem e não pagar pedágio, a gente tem que ir de moto. A nossa equipe tem que se deslocar de moto. Senão tem que pagar. 16 para ir, 16 para voltar, 32 reais. É justo. É justo a gente pagar 32 reais para andar 5 quilômetros. E aquilo que é para dar de benefício não é dado. Ah, o assalto é bom. É bem sinalizado. O atendimento do usuário perfeito. Só que quando parte para segurança, aí é só direito. Dever nenhum da colinas. O espaço está aberto aqui. Para falar. Para não dizer que não está falando. Mas é uma vergonha. É lamentável ter uma situação dessa. Está certo? Está comprovado. Essa falta de respeito, essa falta de educação com a população. E vamos atrás. Já sabia quem que trouxe esse pedágio para cá? Que era lá em Itu. E daqui dois, três anos vai ter, cinco anos, sei lá quando vai ter a renovação do contrato. Duvido que vai baixar o preço aqui. Duvido. E se nós ficarmos quietos, não vai resolver a porcaria nenhuma. Então vamos ficar no pé. Respirando. Vamos lá para a Balila? É, vamos para a Balila. É duro. Vamos usar para o corpo primeiro. Respira, Rubinho. Quem assistiu, né? Bad boy, sabe? Aqui. E vamos para a Balila. Felipe, os pilotos já chegaram aí na Jeep? Conta para a gente a novidade. Boa tarde. É isso aí, Rubinho. Tudo pronto aqui na Jeep Balila para esse grande fim de semana. É o super...